oi 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 então vocês estão vendo o marido mas é do rádio oh vocês estão vendo né oh o marido ali em cima está a pitch voltou de atrás e o balser segurando ela aqui no final eu não tenho nenhum personagem nem que tenho personagem no final não deberei ninguém só com o mario Pronto, agora vamos começar, não vou deixar o mundo fácil, com esse mundo todo, vou falar logo, tenho 12 anos gente, tá, só pra vocês saberem, ó, vai começar, ficou muito mais Difícil, isso daí Pô, caralho Sou boa espertão Ele tá descarregando o celular, ganhei de hoje Pô, aqui eu já dou um zinho Não, mentira não Eu quero ficar fazendo uma cubinha aqui do Mario Ah, queria pegar no mastro Mas tudo bem Consegui a fase 1 Peguei só 4 Não sei porque, eu devia ter pegado 5 Mas consegui Bom, tá aqui no vídeo Ok, eu vou mudar esse planinho de combater a bolinha Ó, eu matei uma tartaruga Mas eu matei bastante a bomba Vocês viram ali que tinha uma moedinha com uma estrela na frente e uma coroa, né Que eu consegui, né Um Agora eu vou mudar o mundo 2 Eu vou pegar uma moeda nisso Hoje é só isso, tá? Mostrando o meu negócio Ó, ainda não tem o intro Vou pedir pro meu irmão fazer Ele sabe fazer esse negócio de intro Foi? Foi? Esqueci, foi não Pássaro? Pássaro? Eu queria pegar a moeda que tava ali Tu, 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 tu Não, tá acho melhor Tem que somar mas tudo bem, né Vamos comer, vamos Vamos comer, vamos Uma melhor A fome Eu sei essa fome dele Eu sei essa fome dele Gente, tô vendo isso porque eu quero DIN 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 Tem mais de mim Tu, tu Não tem demorado pelo próximo Eu sei, não sei o que eu falo assim Ah, mas os youtubers tem Eu comecei meu canal hoje Sai do caminho Sai do caminho Ah, tomou Que raiva de você pegar essas mães Sai, Mário Raiva Muito, que raiva Esquece de colocar fone nele Ah, gente, eu falei que esqueci de colocar fone Ficou muito mais bonito Eu vou pegar meu fone e já volto, tá? Rapidinho Voltei, galera Ó, já coloquei o fone nele Não dá pra ver agora Porque coloquei agora Mas vamos entrar no mundo pra vocês verem Vai tá com fone nele Vocês viram no início do vídeo Que tinha um todo Ele tava com fone nele Ó, viu? Toma, cataruga Besta Quase eu caio, velho Dá um bril na barriga Dá um bril na barriga Ou não acontece isso Não dá pra ver Não dá pra ver Não dá pra ver Agora Isso demorou muito, cara Não dá pra ver Eu tenho que liberar isso Aqui, ó Viu? Esse é o arredo É o que você constrói, ó De quem é a loja Eu não consigo terminar, mas eu vou comprar uma Só do coraçãozinho aqui Agora não Tomei Ficou bonitinho, né, gente? Ficou bonitinho, né, gente? Meu mundinho Bom Este É o meu vídeo Vou mostrar com vocês Espero que gostaram Se gostou, deixa Ah, se vocês quiserem jogar comigo Eu ia editar aqui, ó Nunca vi aqui mais a primeira vez Gente Esse aqui sou eu Desse convido as pessoas que jogam Se inscreveu o nome Delas e aparecem É aqui, ó Vamos adicionar amigos Aqui embaixo, ó Se vocês não olhem bem Certinho Vou colocar certinho No vídeo Só pra vocês vejam Eu acho que não consigo Mas que hoje eu não faço Isso Então eu vou jogar uma partida De remix 10 E já volto E vou embora, na verdade Tchau